Serra Caiada está sendo considerada a capital potiguar do esporte de aventura. Lá de cima a gente sabe que é um abismo, dá para perceber que é alto, mas só quando a gente está descendo é que percebe a extensão do paredão. A partir daqui, ou vai assim ou volta para cá. Serra Caiada é o ponto da aventura, é a capital potiguar da aventura. E essa procura por experiências tem se intensificado aqui na cidade. A galera que gosta de turismo, as turmas de escalada, rapel, o camping também tem sido procurado aqui na cidade. Bike, hoje que está em ascensão a bike. Serra Caiada é uma cidadezinha pacata, gostosa de se viver e fica a apenas 80 km de Natal. Não dá nem uma hora de carro. A escalada e o rapel tem atraído gente de várias partes do mundo até. Vem australiano, alemão, americano para a cidade. E hoje, eu que vim viver Serra Caiada e explorar essa pedra que é uma das mais antigas das Américas. Ari é quem vai nos guiar. Ele é especialista em técnicas verticais. O plano é subir a rocha de um lado e descer do outro. Da outra vez que eu estive aqui em Serra Caiada, a gente escalou a face sul da pedra. Agora a gente está indo para leste. É um outro lado, mas que tem características bem semelhantes. A via também tem bastante agarra e isso deve facilitar a minha subida, já que eu ainda sou um iniciante no esporte. Luiz e Carol também vão nos acompanhar nessa aventura. A pedra de bilhões de anos não é a única coisa que chama a atenção por aqui. No meio da trilha, a Aria encontrou uma espécie de velcro orgânico. O pessoal que faz trilha, eles falam que o cara que inventou o velcro, ele se inspirou nela, certo? Que ela tem um alto poder de grudar. Olha só isso aqui, fantástico. Ela cola e não sai fácil, tenta tirar aí. Real. Parece um velcro mesmo, viu? E adere até melhor do que se fosse um velcro, porque ela é bem flexível, ela é fininha. E o segredo é você tirar ela logo da sua roupa, porque se ela secar na roupa, nem lavando sai direito. Olha, vamos tirar. Teoricamente, a gente ainda nem começou a escalada, mas já tem trecho da trilha que só dá para subir com o auxílio das mãos. A gente está contornando a pedra por uma trilha até o ponto onde a gente vai começar a escalada. Aqui em Serra Caiada, são cerca de 200 vias já mapeadas, e uma delas, inclusive, faz parte das 50 mais clássicas do Brasil. Isso sem contar com as escalaminhadas. A altura de quase 100 metros deixou o droneiro da equipe temeroso. A superação que você não tem noção do tamanho. Se você pensar, é pior. E a situação ficou ainda pior quando acabou a trilha. A gente montou uma via ferrata aqui para conseguir passar por esse trecho. Na verdade, a gente vai agora fazer uma espécie de escalada lateral, não é isso aí? Exatamente. É uma travessia, né? E aí, como você falou, é uma travessia em via ferrata. Por que via ferrata? Porque foram colocadas peças metálicas e cabos de segurança nos quais você pode usar para se apoiar para fazer essa travessia. Isso aqui seria algo similar para quem já foi no Rio de Janeiro fazer uma via muito famosa chamada Passagem dos Olhos. Que é uma travessia no contorno da montanha. Aqui a gente está exatamente onde acaba a trilha e é impossível ir sem escalar ou sem usar os cabos. Então, a partir daqui, ou vai assim ou volta para casa. Apesar de mapeada, nunca uma equipe de TV teve coragem de encarar essa travessia. E aí, Diago? Está tenso aí? Um pouquinho tenso? Cara, é diferente, né? Outra vez que a gente escalou, a gente chegou na base da pedra e subiu. Mas eu estou com a segurança dobrada aqui, duas fitas na via. Tem a linha também aqui de Acosifec para fazer uma segurança dobrada com o Ari. Mesmo sabendo que tem um abismo ali. Esse é o problema, né, cara? Esse é o problema, é olhar para baixo e ver o abismo e conseguir controlar o emocional para continuar a travessia. Todo cuidado é pouco. Para quem não tem prática como eu, tem hora que bate um desespero, sem saber onde pegar, sem saber onde pisar. Eu e Ari estamos presos um no outro por uma corda. Se eu parar, ele não consegue avançar. Sem Ari me guiando, eu não teria chegado do outro lado do abismo. E aí, o que achou, meu brother? Bacana, bacana demais. Confesso que dessa vez, em alguns pontos, eu tive mais receio do que da outra escalada. Porque a outra estava subindo o tempo todo para cima e não via muito o abismo. Aqui, apesar de ter vários pontos para a gente pegar, era vendo o abismo o tempo todo. E isso, em alguns pontos, me deixou meio preocupado. Mas, uma aventura boa. 110 metros é muito alto. Aqui, esse Enselberg, é uma rocha sedimentar de 3,25 bilhões de anos. Sendo uma das mais antigas da América Latina, ela tem uma característica perfeita para a escalada. É o melhor lugar do Rio Grande do Norte e está entre as melhores do Brasil. Ela acabou ficando tão boa pela formação das agarras. Com o tempo, ela foi se desgastando, perdendo os cristais mais proeminentes e foi pegando os formatos de agarra muito característicos do lugar. Que dá um ótimo nível de via. Aqui, a gente tem muitos níveis de dificuldade na pedra, certo? Então, assim, você que está aí em casa e que acha, ah, eu não consigo. Tem aquela via que se adequa a você. Não é você que se adequa a via. A gente tem vias para todos os níveis de escaladores. Mas é como dizem, tudo que sobe, desce. E nossa descida vai ser no rapel. Eu vou antes de Olindo para ele ter um pouco mais de tempo para se preparar. Esse é o ponto de rapel mais alto aqui de Serra Caiada. Cerca de 60 metros. A parede é boa de descer porque ela não tem nenhum ponto negativo. Apesar de ser bastante íngreme, bem vertical, ela é chapada. É pé na parede o tempo todo. Então, a descida é bem confortável. O que assusta é altura. Mas vamos lá. Um visual belíssimo de contemplar. A descida é um pouco mais trabalhosa para Olinto por causa dos equipamentos que ele estava carregando. Câmera é igual namorada para cinegrafista. É agarrado com ela o tempo todo. Eu estava descendo pesado, porque eu preciso usar muito equipamento. Então, tive que fazer todo um jeito ali para amarrar tanto a câmera quanto a mochila. Lá de cima a gente sabe que é um abismo. Dá para perceber que é alto, mas só quando a gente está descendo é que percebe a extensão do paredão pela demora. São 60 metros, mas a impressão é que é muito mais. E, assim, para mim que não tenho tanta prática, é verdade, desci várias vezes, mas não tenho prática. Quando começa a balançar a corda por causa do vento, dá uma puxadinha, aí a gente fica um pouco tenso. As meninas vêm logo em seguida. No programa de hoje eu explorei a Serra Caiada, uma das pedras mais antigas da América. Fomos a primeira equipe de TV a encarar a Via Ferrata a quase 100 metros de altura. Se você quiser rever essa e outras de nossas aventuras, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar nossas plataformas digitais. Repórter Aventura. Oferecimento AMG Solar. Economize até 95% da sua conta de energia.